A gente atualiza agora os dados sobre a tragédia que envolveu um ônibus que saiu de Mata Grande no último dia 3 e caiu em um viaduto em Minas Gerais matando 19 pessoas. Essas informações foram enviadas agora há pouco por volta das 19 horas deste domingo para a nossa assessoria de comunicação da Prefeitura de Mata Grande. O translado será feito da seguinte forma, dois aviões da Força Aérea Brasileira devem sair de Belo Horizonte amanhã dia 7 por volta das 14 horas e devem chegar em Paulo Afonso na Bahia por volta das 5 horas da tarde. Uma das aeronaves vai trazer os corpos, a outra os sobreviventes e familiares que foram reconhecer os corpos para a liberação no IML. Dos 46 passageiros quase a metade são pessoas de Mata Grande, 6 delas morreram infelizmente, algumas seguem internadas e sem previsão de alta médica. A Prefeitura de Mata Grande preparou o ginásio de esportes em uma escola para receber os corpos, mas ainda está sendo definido se vai haver o velório coletivo. Por que está sendo definido ainda essa questão do velório coletivo? Porque parentes de Manuel José da Silva, Maria Silva, Silva Batalha, Elias Vieira Batalha preferiram fazer o sepultamento no estado de São Paulo, bem como os parentes de Maria Luísa de Oliveira. Já os familiares do motorista auxiliar do ônibus José Roberto da Silva, conhecido por Bebeto, preferiu fazer o velório na casa dos pais. A família de Eva Maria dos Santos vai confirmar se vai ser na escola municipal ou na casa de parentes. Muitos jornalistas perguntam por que os corpos não seguem para o aeroporto de Maceió. Pelo seguinte motivo, Maceió fica a quase 300 quilômetros de Mata Grande e o aeroporto de Paulo Afonso fica a 80 quilômetros e também é perto das outras cidades que tiveram as vítimas no acidente. Amanhã, o prefeito Erivaldo Mandu e os secretários vão recepcionar os corpos e os sobreviventes no aeroporto de Paulo Afonso. Os corpos seguem para Mata Grande em um caminhão do Corpo de Bombeiros que deve sair deixando os corpos em suas respectivas cidades. Qualquer nova informação voltaremos a informá-los. Mais uma vez, a prefeitura de Mata Grande se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e se coloca à disposição para ajudá-los.